Fala aí galera, Murilo aqui da Loja Rosário. Então, como todos sabem, nós somos apaixonados por música e a nossa história aqui no estado do Pará começou nas teclas, né? É exatamente isso. Então, hoje nós ficamos felizes de anunciar mais uma parceria Somos Revenda Oficial da Dexibel, que é uma empresa italiana. É uma empresa relativamente nova no mercado, mas que já possui uma forte presença entre as maiores marcas do mundo. Então, o Dexibel veio aí, eu tenho certeza, para ficar marcado. Já tem vários tecladistas tops usando, galera do gospel, galera do sertanejo, enfim. Então, eu queria mostrar um pouquinho, vou fazer um breve resumo aqui do Dexibel S4. Esse aqui é o som de piano. Esse som de piano aqui é um pacote americano, que foi o que eu escolhi para fazer o teste, né? Então, a gente já vai escutar um pouquinho aqui do DNA sonoro de cada timbre. Piano Acúrtico Tem algumas características importantes que nós tecladistas sempre desejamos, né? Em alguns teclados. Me chamou a atenção aqui, principalmente, a polifonia do teclado aqui, ó. Então, é uma polifonia incrível. Aqui, ó, vou trocar aqui, tô trocando de categoria, tô na categoria aqui já de string, estou passeando aqui, o som tá soando de novo, né? Então, aqui, já troquei o timbre, ó. Troquei de novo sem cortar. Isso aqui eu achei incrível. O teclado, você pode escolher a tua biblioteca, você pode fazer a tua seleção de timbres através do site. Então, eu preciso usar um pouco mais de piano. Então, tu vai lá no site da própria marca e escolhe os timbres que tu vai usar. Isso aí é fantástico. Isso também já vem em outros teclados, né? A gente tem, falando de abertamente aqui, o Nord foi, eu acho que foi uma das primeiras marcas que teve essa, que deu essa opção de escolha de biblioteca pra te construir o teclado da forma que tu quiser. No Dexibel é diferente, não é diferente, tu consegue fazer isso aqui também. Então, isso aí facilita porque um músico que usa mais piano vai encher o teclado de piano. E aí, quem usa um pouquinho mais de synth, de pad, também vai fazer essas escolhas. Então, vamos lá tocar um pouquinho aqui mais. Já toquei o piano acúrtico, né? Isso aqui é o primeiro som americano. Vou tocar aqui ele na... Usar aqui um... Rock piano. Piano elétrico, aqui tá um EPzinho com coros. EP com trêmulo. É... Não tem como deixar de citar essa pressão sonora, né? Então, esse timbre mais pesado que a Dexibel tem, que é incrível. Não tem nada editado. É o som de fábrica. Vocês estão escutando aqui ligado. Tá ligado em uma placa da Holland, Go Mix. Recitado incrível. É um EP balade. Vou aqui passar um pouquinho agora no... Ah, o órgão também é incrível. Então, você também tem essa opção de configurar o órgão com as vozes reais do órgão, né? Pede. Agora, vou mostrar rápido pra vocês algo que me chamou a atenção, que eu posso te falar que é totalmente diferenciado. É muito prático. A gente consegue importar sampler pro teclado, pro Dexibel, de maneira... Talvez, a maneira mais fácil que tem, que é você pegar um sampler que já existe. Arquivo SF, né? Que, por exemplo, a galera que usa o... Tem alguns aplicativos com esse formato que tu roda em celular, em tablet, no computador. Tu pode converter também. Se tu usa contact, pode converter pra esse arquivo. Colocou no pendrive, o teclado faz leitura do sampler estando no pendrive. Antes de tu importar pro teclado, tu pode fazer uma audição. Isso é totalmente diferente. Então, aqui, por exemplo, eu escolhi um som que é... Vamos testar primeiro o Motif XS Galaxy, né? Então, quem tem Motif, quem gosta de Yamaha, já vai sentir o som. Então, esse som não é do Dexibel e sim é sampler, né? Então, tu tá escutando o som com uma pressão sonora, linda. Parece que eu tô tocando o som no teclado, tem alguma coisa editada, mas não. Eu só tô tocando um sample. Rio Song Pad, galera também do OXIP usa muito. Mais uma vez, ó. Tô trocando de timbre aqui, ó. Tô rodando pra caramba aqui. Tocar um timbre agora do Norde, que é um piano... Um piano de armário, um som muito usado no Norde, que é o Black. Incrível. A gente consegue fazer, usar sons somados, né? Os live. Consegue também dividir, fazer no modo split. Então, é interface de áudio, saída balanceada. Aqui eu tô usando pra ter um retorno. Um cabo XLR, tá ligado mono. Tá saindo aqui pra placa dois cabos, né? Então, tá ligado estéreo na Gol Mixer. E pro meu retorno tá ligado mono. Tá ligado mono. Saída já balanceada, que é um diferencial do instrumento também. Devo falar do peso. Esse teclado, ele acompanha um pedal. O peso dele é fantástico. Um teclado muito profissional. As teclas incríveis. Posso falar que são as melhores. A marca que fabrica pra outros teclados também. Então, a tecla é premium. Agora eu vou tocar um som. Que eu fiz aqui rápido. Pra poder mostrar pra vocês. O poder da união de timbres. Então, eu tô usando o piano do teclado. E os pads sampler. Tocquei. Eu não perdi nenhuma nota, né? Então, toquei um som aqui com... Utilizando quatro timbres. Pressão sonora incrível. E eu convido vocês a chegarem aqui na nossa loja. Entrar em contato. Pra gente poder fazer um teste nessa máquina aqui. Que é o Dexibel S4. Hoje é um modelo que a gente tem a pronta entrega aqui na loja Rosário. Vai estar também no nosso site. Disponível. Então, é isso. Mais uma parceria. Loja Rosário. Como sempre, inovando. Trazendo as melhores marcas de instrumentos musicais do mundo pra você. Galera. E pra ajudar a gente. Pra gente poder compartilhar com mais pessoas. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. E vamos de Dexibel. Dexibel.